E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, nós somos um canal de RPG de mesa com resenhas, tutoriais, dicas e muito mais. No vídeo de hoje nós vamos falar e mergulhar nas profundezas do incrível cenário de campanha ARC para o Old Dragon 2ª edição. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo nosso. Também curta este vídeo caso você ache este conteúdo interessante e compartilhe com os teus coleguinhas que eventualmente possam se interessar também pelo que nós vamos falar hoje aqui. Também nos siga nas nossas redes sociais para mais conteúdo diferentão e interessante sobre RPG. E aproveitando, um grande abraço para o casal Giovanni e Alessandra Aranda. Muito obrigado por nos acompanhar e espero que gostem também deste vídeo. Aqui é um livro de capa dura, podem ver aqui, capa dura, e inteiramente em preto e branco, sendo o único até agora nesta edição, eu trago em segunda edição, nesse formato, a não usar cores, certo? Outros livros que não usam cores, completamente em preto e branco, são os livros de capa mole. Porém, isso faz parte do conceito do cenário e do conceito do próprio livro. E nós vamos explicar mais pra frente neste vídeo. E acaba enriquecendo o visual do livro a partir do momento que você entende o significado. Acaba dando mais peso até para o cenário. As ilustrações internas podem não parecer em seu todo bonitas, como nos outros livros do Old Dragon 2ª edição. Mas também fazem parte da ideia do cenário, de serem esquisitas e gerarem estranhamento. Sendo que o conceito visual do livro realmente não é tão usual e não vai agradar a todos. Principalmente aqueles que gostam de artes mais semelhantes às clássicas de cenários que inspiraram, ainda que tangencialmente, o Ark. O livro possui 110 páginas em suas versões física e eletrônica, possuindo na versão física páginas com papel de boa qualidade e ótima impressão, não largando a tinta nas partes com impressão predominantemente preta. Os autores do livro são o Samuel Hernandes e o Leonardo Moreira, pessoas extremamente acessíveis e simpáticas. Você pode chamar para conversar numa boa nas redes sociais e eles produzem também bastante conteúdo sobre o cenário. Inclusive com aventuras em podcast, no Brainstorm RPG e em vídeo no canal do YouTube do mesmo nome. E participações em outros canais do YouTube também, além de textos no Medium e outros conteúdos por aí espalhados pela web. Então todos os links estarão na descrição do vídeo. Tanto o canal, o Brainstorm RPG, o podcast e os vídeos de lives que o Samuel Hernandes me mostrou aqui na internet, aqui no YouTube. O Ark até agora é o cenário mais diferentão e fora da caixa, já trazida oficialmente ao Old Dragon. Ele traz elementos de cenários clássicos do D&D, dos mitos de cultura e fantasia estranha. Mas também um pouco de elementos que eram bastante presentes na primeira edição do Old Dragon. Vamos comentar um pouco mais de foco as principais características deste livro. Ark, como comentado, é um livro muito pitoresco. A apresentação do livro reflete aquilo que o cenário é. Um deserto de dunas negras e céu inteiramente branco durante o dia. E dunas brancas e prateadas como pó de espelho e céu praticamente negro à noite. E entre o dia e a noite, períodos de claridade ofuscante de dunas brancas e céu branco e breu e céu e areias negras. Por algum motivo desconhecido, o reino de Lung, que já foi verde e possuiu florestas, passou a se converter em uma região semiárida com os anos. Até que se tornou um deserto completamente inóspito. Através da intervenção de magos vindos de outros planos que utilizaram o seu poder para escravizar e roubar os parcos recursos da população local. Utilizando prédios de arquitetura magicamente planejada para criar portais com o objetivo de invocar criaturas e acessar outros mundos. Sem perguntar aos autores, foi fácil para mim identificar que há uma clara influência de cenários clássicos do D&D, como Alcadim e principalmente Dark Sun. Pelas referências ao ambiente de deserto e as aventuras que esse tipo de bioma pode proporcionar à cultura dos povos, que no caso de Ark, não é aquela caricatura cheia de orientalismos ou carregada de influência do livro Rio e Uma Noites, mas sim voltada para a cultura mastibal, com o cordato do nosso mundo real, ao Oriente Médio, antes do espalhamento do Islã. Já bem carregada de Dark Sun, dá para pegar a influência da magia sobre o ambiente e a sociedade, e como os poderosos feiticeiros se tornaram escravizadores de toda a sociedade, por causa de Ark, gerando uma servidão pelo poder e medo, tolando os recursos naturais mais vitais como a água e também utilizando a magia para impor sua dominação. Por causa de Ark, esses magos são chamados de Arquimancistas, os verdadeiros antagonistas do cenário, que lembram bastante o dominador europeu sobre os desertos do Oriente Médio, que nós fomos fazer uma correlação com o mundo real. O interessante acerca dos Arquimancistas é que eles, além de magia, utilizam tecnologia e possuem uma aparência pálida, alongada e quase alienígena. Lembrando também, visualmente, alguma figura de filme expressionista alemão, ou o mesmo visual da morte do filme O Sétimo Selo, de Inmar Bergman, faltando somente colocar um chapéu pontudo na morte para ficar igual a descrição que tem aqui no arco dos Arquimancistas. Alinhavando tudo, temos os elementos de fantasia estranha. Para mim, até é difícil explicar esse ponto, mas Ark traz muitos contatos com o gênero de Orocosme, referências a Robert Howard, né? Não apenas o ponto de Conan, mas em Blank MacMorne também, e Michael Moorcock, principalmente nas histórias de Elric. Mas o livro vai além de, em sua ambientação, ao combinar estes temas com os já abordados antes, trazendo até mesmo o completamente alienígena e gore para o jogo, sem chocar de forma infantilizada como alguns outros cenários. Diante disso apresentado, parece um livro bem difícil de ler, compreender e principalmente utilizar em uma mesa de jogo. Mas eu te digo que não. A forma que o texto é escrito te conta uma história e te passa uma visão de quem está lá, pagando e tocando todas as realidades presentes e lumes. Apresentando um mundo mais coeso, simples e brutal do que eu fiz transparecer até agora. A principal característica de uma aventura em Ark é conseguir sobreviver, obter comida, água e algum recurso para se manter durante algum tempo vivo e sã. As viagens pelas dunas no deserto são extremamente desafiadoras, já podendo ser mortais logo de cara. Adicionamos a isto os monstros e povos que habitam o deserto, ruínas e os próprios arquimancistas. Juntando tudo isso, temos um cenário que apresenta um estilo de jogo muito mais voltado ao grupo tentar sobreviver que peitar qualquer adversário ou qualquer desafio. O livro utiliza poucas regras específicas para o Old Dragon 2ª edição, sugerindo algumas tabelas para definir alguns elementos das dunas e viagens. Você pode combinar com as regras de X-Call presentes no guia de campanhas Ermos. Juntando estas regras, você terá um jogo em que a jornada por si só já será extremamente mortal sem precisar colocar qualquer monstro. Outros pontos que Ark toca, as regras do Old Dragon, são nos equipamentos, monstros e magias. Mas tudo somente para adaptar alguns elementos ao cenário e facilitar a vida dos mestres na hora de conduzir as suas aventuras. Dá algumas opções de customização e ambientação aos jogadores. No mais, dá para você conduzir uma aventura e até mesmo uma campanha toda utilizando outros sistemas, como DCCs, espadas afiadas e feitos sinistros, Old School Essentials, Dungeon World, dentre outros. Inclusive, há vídeos em que Ark é jogado utilizando algum desses sistemas. Também nos podcasts, você pode notar que em alguns episódios são utilizados outros sistemas para se jogar Ark. Mas vamos falar mais detidamente do conteúdo do livro, que é basicamente dividido em povos, divindades, marcos, explorações, monstros e inimigos. Também temos uma aventura e dois apêndices no livro. Temos também um capítulo de introdução, que é bastante breve. Nela é feita uma rápida apresentação do cenário, com uma linha do tempo do passado. O passado não é muito distante, até os dias correntes do cenário. Também é explicado um pouco sobre a paisagem do deserto e como isso afeta o jogo. O capítulo sobre os povos é bastante interessante, porque, ao contrário do que possa parecer, ele não vai falar sobre raças específicas do cenário, no caso, ou adaptar as do Old Dragon para cá. Mas ele vai tratar de agrupamento de pessoas, povos mesmo, que possuem cultura, costumes e crenças próprias, independente de sua raça. Por exemplo, há povos formados por anões ou elfos, mas outros também que são formados por humanos, e alguns que juntam praticamente todas as raças. Esses povos têm como características mais tribais. A maioria é nômade ou semi-nômade. Baixa tecnologia e muito misticismo. Eles fogem completamente dos estereótipos que você possa trazer de livros e filmes que se passam em deserto. Este também é um ponto que traz muita cor e riqueza ao cenário, já que cada um dos povos, apesar de terem membros de raças diferentes, apresenta traços bem marcantes, que ajudam muito na ambientação e no roleplay durante as sessões de jogo. O capítulo sobre divindades, temos uma descrição bem sumária sobre os principais deuses voados pelos povos, e é um capítulo pequeno. E o tema poderia ser melhor explorado aqui. Fora que ao longo do livro se fale muito sobre os deuses e a religiosidade. Mas seria interessante focar nesse capítulo para trazer uma visão mais aprofundada sobre o tema. O capítulo de Marcos apresenta locais interessantes que podem render aventuras, seja elas o foco dos acontecimentos ou como destino para onde o grupo queira ir. A descrição dos Marcos é bastante curta e aberta, deixando nas mãos do mestre preencher as lacunas com suas criações. Pessoalmente, eu gosto dessa abordagem, pois não deixa o cenário engessado e permite mais liberdade ao mestre para criar suas aventuras e tramas do cenário, tornando o jogo muito mais vivo e divertido. Apesar das descrições serem bem curtas, elas são interessantes. Cada um dos Marcos já te dá ideias para criar aventuras neles e todos os mais importantes aos mais periféricos dentro do cenário rendem boas histórias. Também pela leitura dá para pegar fragmentos da história do cenário e usando durante o jogo. Além de muitos elementos que dão outras cores ao jogo, alguns ressaltando a estranheza e outros trazendo para elementos mais cotidianos e mundanos. O quarto capítulo é o de exploração. É um dos pontos em que temos a sugestão de uso de regras do Odago 2ª edição. Basicamente, temos algumas tabelas de viagens, desafios próprios do cenário, como dunas, encontros aleatórios e, principalmente, temos algumas regras para sobrevivência. Principalmente, sobre os efeitos de fome e sede, como obter recurso a partir de restos dos monstros e oponentes abatidos. As regras aqui são bem simples, nada muito pesado. Dá para perfeitamente adaptar para outros sistemas, caso você queira. Mas, se você usar o Odago 2ª edição, é interessante utilizar em conjunto com o guia de campanha Hermos, já falou aqui, para aprofundar mais ainda as regras e gerar um desafio maior. O capítulo 5 é o bestiário do cenário. Temos dezenas de monstros nativos de Ark. Alguns são animais naturais do deserto e outros são demônios, abominações criadas pelos arquimancistas e outros são simplesmente coisas de outros planos imundos. Os monstros apresentados nesse livro já são suficientes para você povoar suas aventuras com oponentes. Mas, com as regras presentes no Monstros Inimigos e no Monstros Inimigos 2 Nós Somos a Legião, é possível dar uma incrementada nesses monstros para torná-los ainda mais perigosos. Contudo, se você vai rolar alguma aventura no deserto ou região semiárida, dá para pegar alguns monstros daqui perfeitamente. Ainda que você não vá rolar aventura no deserto, mas, se você quiser usar alguma criatura estranha, certamente dá para pegar aqui também. No capítulo 6, temos uma aventura pronta para apresentar aos jogadores o cenário de Ark. Ela é uma aventura de exploração que mostra o clima inóspito e estranho do cenário. Ela não pega todos os elementos do estilo de jogo proposto neste livro, mas ela apresenta de forma mais tranquila alguns deles para que o grupo possa ir pegando o jeito e, conforme, ir avançando, aprendendo a jogar nesta ambientação. Não é a aventura mais incrível, mas ela é bem básica no sentido do Dungeon Crawl. Uma masmorra até simples, mas, como eu disse antes, auxilia bem na apresentação dos temas propostos no livro. Também, por causa disso, não é uma aventura muito fácil para o grupo, já que, já para o mestre, ela é bem tranquila de conduzir, desde que ele capriche na descrição, ambientes e desafios. Mas, nesta aventura, já havia sido apresentado antes no livro. O Ark, cenário de campanha, possui ainda dois apêndices. Eles são curtos, mas também interessantes. O primeiro é o de equipamentos, que se apresenta, por óbvio, equipamentos específicos do cenário, que são itens simples e de baixa qualidade, principalmente por ser difícil obter metal e outras matérias-primas mais complexas no deserto. Além da pobreza material dos habitantes e a dificuldade de comerciar com outros povos. Então, temos uma lista de equipamentos iniciais para os personagens, além de valores de recursos adaptados ao cenário. Aqui também teremos uma pequena lista de armas. É interessante que é possível portar todos os equipamentos e armas para outros cenários, dando mais opções, principalmente para refletir a pobreza ou a falta de recursos em determinadas regiões dos cenários de campanha que, eventualmente, o mestre queira usar. Além também, lhe dá opções para os jogadores mais mão de vaca que não queiram gastar seus recursos em sete com equipamentos melhores e mais caros. O segundo apêndice é mais singelo ainda. basicamente apresenta algumas magias típicas dos arquimancistas que são três magias, mas são bastante fortes. São mais como referência para os mestres montarem os antagonistas arquimancistas para demonstrar o seu poder para que possam servir de premiação também como um pergaminho ou grimório para os personagens jogadores. Nesse sentido, eu acho que seria, talvez teria sido mais interessante apresentar mais magias para dar mais versatilidade a estes antagonistas e também dar mais personalidade aos magos clérigos do cenário, já que as opções que temos aqui são poucas e bem específicas. Ark é um cenário de campanha que deve te chamar a atenção por explorar muito bem as regras de X-Fall e desafios de viagens e ambientes do Dragon. Muito embora você não precise necessariamente utilizar este sistema para usar o jogar Ark. Dá para você rolar suas aventuras em D&D, DCC, Dungeon World ou qualquer outro RPG. Contudo, se você utilizar a Ark em conjunto com o Guia de Campanhas Erros, dá para você criar aventuras baseadas nos desafios de sobrevivência de atravessar um deserto praticamente sem combates, como também é possível utilizando as regras apresentadas no livro de regras expandidas, criar aventuras em ruínas esquecidas nas dunas. Ou juntar isso tudo fazer uma aventura de sobrevivência que vai deixar os jogadores tensos 100% do tempo. É possível você encaixar o cenário de Ark em outros cenários, como por exemplo, o herói de Valance, como sendo lá, né, alguma terra ao norte do Grande Planalto ou em Legião, caso mais para o leste, além das terras inférteis. O cenário cita algumas vezes povos vindo fora do deserto, terras ao leste e oeste, permite que haja uma conexão com outros cenários mais padrões. Contudo, o mais interessante é fazer essa conexão com outros planos imundos, já que os próprios arquimancistas, supostamente, vieram de um outro plano, trazem coisas de lá vez por outra. Dá para, perfeitamente, fazer uma conexão com o Space Dragon, utilizando os igurates dos arquimancistas e povoar algumas ruínas com seres alienígenas que, de fato, existem no cenário. O Ark, cenário de campanha, pode ser encontrado na loja oficial da editora Buró, bem como nas principais lojas especializadas, como também em Marketplaces. Os principais links para você adquirir estarão na descrição do vídeo. Ele está disponível na loja da Buró, na versão física, custando R$ 89,00, versão em PDF, custando R$ 19,00 e versão física mais PDF com acesso ao Old Dragon Online por R$ 99,00. Sobre o Old Dragon Online, como sempre, eu sugiro que vocês vejam o vídeo do canal Dados Críticos que explica muito bem esse trato. O link vai estar na descrição do vídeo. Na minha opinião, o principal atrativo desse livro é oferecer um estilo de jogo bastante característico, bastante focado na sobrevivência, além de possuir ótimas razões motivadoras para os personagens de jogadores empreenderem aventuras. É um material muito completo, você vai precisar somente dele e do livro de regras básicas para rolar suas aventuras. contudo, se você tiver o guia de campanhas erros, você pode incrementar muito o desafio. Também me agrada que ele pode ser utilizado em qualquer sistema de jogo, ou seja, se você não quer usar o Old Dragon, dá para usar no D&D, Dungeon World, Pathfinder, Savenge Ghost, contudo, se encaixando muito melhor em outros sistemas com espírito OSR. É um cenário com um ótimo potencial de expansão, principalmente com aventuras prontas. pessoalmente eu espero que tenhamos algumas delas no futuro, até mesmo algum Old Dragon Day focado em Ark também. Enfim, este aqui tem sido agora o cenário Old Dragon 2ª edição que mais me despertou o interesse jogar. O que me apresenta uma perspectiva muito diferente da fantasia medieval normal, além de me permitir pirar muito como mestre para inserir elementos fantásticos estranhos durante o jogo. Realmente é um trabalho excelente, uma grande surpresa que esta nova edição do Old Dragon nos trouxe. Pessoalmente eu recomendo bastante Ark para quem está cansado de algo diferente e de alta qualidade com um preço justo. Bem pessoal, encerramos aqui a nossa resenha. muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou deste vídeo não se esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo sobre RPG. Também nos sigam nas nossas redes sociais para mais conteúdo. Valeu pessoal e até o próximo vídeo. tchau. 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 Tchau.